Meus queridos, vou fazer agora o unboxing e o review rápido, porém antes peço por favor vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho e se gostar desse vídeo, dá bastante like, beleza? Pessoal esse aqui é um fone de ouvido que eu comprei no Mercado Livre, aí no meu canal pessoal já tem um review de um fone recente, eu comprei o X3S da Edifier, eu fiz esse review aí faz alguns dias, porém pessoal a minha esposa passou a mão no fone, certo? Pegou pra ela e aí então eu tive que comprar um outro fone, só que eu não comprei igual, eu comprei um modelo diferente, também é da Edifier, mas é um modelo diferente, aqui não tem mais nada, ó, deu embaladinho no saquinho, vamos abrir aqui. Não tem mais nada, o saquinho vem com um saco de bolha dentro, ó, esse aqui pessoal é o fone Edifier TWS1 Pro, o que tem no canal do review que eu fiz recente, é o X3S, no qual minha esposa passou a mão, pegou pra ela, e eu comprei isso aqui, que é um modelo um pouquinho acima, que é o TWS1 Pro. Aqui tem as funções dele, é bem partido com o outro, também feito na China. Aqui tem um pedido, é bem partido com o outro, tem mais prático, né? Ele veio totalmente lacrado, Dá pra ver melhor pessoal. Ele tem Bluetooth versão 5.2, bateria dele dura 30 mais 12 horas ip65 resistente a água né cargamento rápido oi e confortável né ele é bem fininho e confortável no ouvido bom vamos abrir isso aqui eu acho que a água e assim na lateral é assim ó e aqui bonitinho pessoal vai ter uma caixinha de relógio né você tira a tampa a caixinha vem almofadada aqui espuma né na verdade e você tem o manualzinho padrão várias línguas vários idiomas também português tem outro manualzinho aqui o saquinho de silica aqui vem as borrachinhas aqui vem um dois par e outro no fone então são três pares grande e médio e pequeno no fone deve ter vindo médio e o cabo carregador que já é o o tipo-c e atual e aqui não tem mais nada e aqui está o fone pessoal e nessa nessa embalagem vamos abrir cortar e aqui é uma versão cinza embalagem toda cinza é um cinza opaco né embalagem é bonita a gente não carrega e tem um ledzinho que ele acende e diz quanto tem de bateria quanto que que resta bateria ainda no case e a versãozinha cinza e aí pessoal que bonito e vai ver com cargos 2 E aí foi igualzinho o x3s só que tem uma melhor assim uma melhor qualidade né então um patamar acima né do que o x3s pelo menos tem que falo especialistas de que entende bem desses desses fones e entra auricular TWS E aí e aqui é bonitinha e aparenta pessoal uma boa qualidade do outro x3s é mais simplesinha que parece uma boa qualidade e até para ser meio camurçado sabe da situação de ser camurça uma coisa meio emborrachada alguma coisa assim E aí E aí o que vem aqui e esse aqui ó tá vendo o ledzinho vocês dá para ver pode ser põe o fone o LED acende uma duas três eu acho que tá com um quase uma coisa para cada completa vamos ver uma duas três eu acho que não pessoal a sua cerveja mesmo já já senta uma duas três não uma duas três não sei se estão se enxergar bem aqui eu tenho o fone da Philips que a o led até quatro vezes né quatro vezes completo três vezes tá com setenta por cento duas vezes cinquenta uma vez uns 20 por cento e esse aqui parece só tem três vezes a uma duas é só duas vezes uma duas três ela tá com cara aí de um setenta por cento eu acho aqui pessoal o outro foi eu testei ele o x3s eu achei muito bom qualidade né apesar de de assim não ser assim uma qualidade excelente mas faz uma qualidade muito boa aquele fone e esse aqui dizem que ele é superior um pouco então que eu vou testar para ver realmente ser bom aqui pessoal fonezinho que não é muito caro custa aí uns 250 reais aquele outro lá o x3s eu paguei 180 bem mais barato então isso aqui para eu fazer mais cara deve ser um pouquinho melhor certo pessoal tá aí fone é de fire valeu e aí 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 e aí